Pressionados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Então declara isso, vai! Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Ei! Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja Do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Aleluia Aleluia A perseguição não parou A igreja A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja A perseguição 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 não parou A igreja Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor Eu vou falar em um E aí